O amor, essa sensação que nos enche de felicidade E você, você sabe que eu te amo Então tu vem dançar sempre, só não sou eu e tu, tu e eu junto Se é que era bom, mais um copo, mais um só Fogo no teu rumo, não me largas, eu sou bom, é melhor sou o número um Tu não te partas e vens, mas que tudo sem espigas Abres o jogo e dizes que não espigas nas duas amigas Eu não estou longa e eu só quero que tu me digas Eu faço o que tu me pedis, mas só com compensas, querida Apaga a noite e vem, traz um isso que eu tenho de ser Esta noite vais ter tudo o que nunca ninguém tem E se tu não acredites para a tua fase, tu dizes Eu faço o que eu quero, conta por ser o que tu queres E eu sei que tu gostas, continuo e não pago Tira a roupa, vira costas, vou-te um sapo no rabo Toma, 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 toma Para partas de um rabo de espanholada nessa mama Mama, 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 mama Até ao fim já estás a mil e estou a cem, ainda nem se quer me vi Sou diferente, não sou assim, mas no fundo igual a ti Todo o que és e tu a mim, ficamos fixos e no fim Eu venho onde quero, eu venho onde eu gosto Sentir-te bem chitado e vir no teu rosto Sou fadido e sou porco, agressivo e maluco Sou tão antigo, sou isso tudo porque sei que ninguém nota Sou fadido e sou porco, agressivo e maluco Só contigo, sou isso tudo porque sei que ninguém nota Sou bonito e sou fofo e parecido, nem um pouco Sou diferente e isso tudo, mas tu és igual, és porca És porca, man O que é 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 Eu quero que você me ame Eu quero que você me chique Eu quero que você me chique Quando você me toca